Existe coisa pior do que você viver uma vida que você está o tempo todo com medo, você está o tempo todo racionalizando, ou seja, você está tendo o famoso overthinking de pensamentos excessivos, do qual a maioria das vezes não vai acontecer e você sempre está o quê? Como se fosse um garotinho assustado na floresta. Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem eu falo é Fabrício Castro e no vídeo de hoje eu vou querer falar com você sobre como você vai vencer a sua ansiedade social. Então vamos diretamente ao vídeo, diretamente ao assunto Sem Rodeios. Com certeza como um cara que trabalha há mais de 10 anos com desenvolvimento pessoal, inteligência social e sedução, game, eu posso falar de que um dos maiores problemas, se não o maior problema da maioria dos homens está não só na insegurança, sabe onde está? Está na ansiedade social. E o que é a ansiedade social? A ansiedade social é esse sentimento que muitos de vocês acabam tendo que na maioria das vezes não é real, que é o quê? De você ter medo de ser rejeitado, medo das pessoas te tratarem mal, medo de você falar a coisa errada para a pessoa errada, enfim. É basicamente essa expectativa negativa e exagerada que você acaba colocando em determinadas situações. Isso inclui principalmente no social. E eu falo para vocês de que uma boa parte dessa insegurança que vocês têm é basicamente psicológica. Existe uma grande diferença entre o que está acontecendo no mundo real para o que está acontecendo dentro da sua cabeça. E muitas vezes é vocês que estão se levando muito a sério. Eu estou falando isso porque eu já estive desse outro lado. E é obviamente interessante para caralho de eu perceber de que eu comecei sendo esse cara lá atrás que já foi inseguro com mulheres ou que já teve ansiedade social de ficar pensando no pior ou imaginando de que o pior poderia acontecer. Eu já fui esse cara. E a verdade que eu posso te dizer é que na maioria das vezes, quando as pessoas estão te rejeitando, não é apenas sobre você. É também sobre determinadas circunstâncias, determinada ocasião e principalmente também sobre a pessoa. As vezes vocês, quando você vai interagir com uma pessoa, você não entende de que as vezes a pessoa não está tendo um bom dia. Você não está entendendo de que as vezes a pessoa está passando por alguma parada. Ou de que muitas vezes ela não foi para a sua cara ou potencialmente ela tem um namorado e ela esteja emocionalmente envolvida. Então toda vez que você vai interagir com pessoas, obviamente que vai ser uma caixinha de surpresas. Mas o principal sempre vai estar na sua crença, da maneira como você quer enxergar. Então uma parte de vocês construíram essa identidade de você falar eu sou um cara tímido, eu tenho ansiedade social. Por quê? Porque é uma forma de você encontrar uma pessoa para você culpar, uma circunstância para você culpar, no qual essa circunstância define você. E isso é principalmente para você, garotinho da geração Z. Vocês sabem que vocês da geração Z, eu odeio vocês. Vocês sabem, a gente tem essa relação de amor e ódio. Porque eu odeio, mas eu ainda vejo potencial em alguns, entendeu? Então se você é um deles, por isso que eu estou te falando na real, que é o seguinte, existe uma grande diferença entre a sua opinião e o que realmente está acontecendo. Então, ou seja, muitas vezes você quer deixar essa definição de eu sou ansioso, eu tenho ansiedade social, eu tenho TDA, eu tenho TDAH. E você deixar essa merda definir você e você perceber que você sempre vai estar perdendo se você for um cara ansioso. Você sempre vai estar perdendo se você for esse cara que não tem o controle sobre a sua vida. Você sempre vai ser esse cara que vai estar perdendo se você não ver as coisas da maneira como você deveria enxergar. Então, ou seja, se você se considera um cara tímido, você se identifica como você ser tímido, ou você deixa sua ansiedade social, ou seu TDAH, ou qualquer circunstância definir você, você vai perceber que quando você deixa essa circunstância definir você, é ela que está te controlando. Então você não tem nenhum controle sobre a sua vida. Então você tem que olhar e ter esse momento e falar assim, porra, cara, o Fabrício tem razão, tem que parar com essa porra, tem que deixar de ser um boiolinha, tem que parar de ser um frutinho, um viadinho. E eu começar a encarar as coisas da maneira correta. Existe coisa pior do que você viver uma vida que você está o tempo todo com medo, você está o tempo todo racionalizando, ou seja, você está tendo o famoso overthinking, de pensamentos excessivos, do qual a maioria das vezes não vai acontecer, e você sempre está o quê? Como se fosse um garotinho assustado na floresta. Você acha que isso é positivo? E eu posso falar para vocês com propriedade uma coisa, que é o seguinte, o medo sempre vai ser o inimigo do progresso. E se você analisar, a ansiedade social é o medo disfarçado, porque você está com medo do que você não sabe o que vai acontecer, e você não está ok com você lidar com isso. E para finalizar, o ponto masculino, a parte mais masculina que pode existir do homem, e você pegar até de homens comuns que conseguiram criar e causar grandes feitos, é o quê? Justamente o desconhecido, de a merda bater no ventilador, e agora você ser obrigado a você improvisar, você se adaptar, e você arrumar uma forma de você lidar com essa circunstância. Então vocês entendem que quando a gente fala sobre você lidar com a ansiedade social, se você começar a enxergar com essa perspectiva, com um cara que já teve ansiedade social, um cara que trabalha há mais de 10 anos, ensinando homens a vencer esse medo de ansiedade social, vencer esse medo de rejeição, e você tirar todas essas circunstâncias que te definem, e você assumir a autorresponsabilidade, perceber que você pode conseguir muito mais. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer se você quiser dominar e destruir a sua ansiedade social de uma vez por todas? A primeira coisa que você precisa começar a fazer é você fazer um reframing. O que seria um reframing? É você o quê? Mudar, você reformular a maneira como você enxerga as pessoas, você enxerga a si mesmo e você enxerga as circunstâncias. Então, por exemplo, lá atrás, vou até deixar alguns infields aqui, aqui agora rolando para vocês, lá atrás, quando eu comecei, quando eu estava com meus 22 para 23 anos, que eu comecei a levar o gaming, como a série, quando eu falo a série de eu levar isso como minha profissão e tratar isso como uma maneira profissional, eu abordava mais de 50, 100 pessoas, às vezes, em uma única noite, de eu interagir com todas as pessoas possíveis. Por quê? Porque a única forma de você vencer a rejeição é através de você desenvolver a tua habilidade. Qual é a mãe de todas as habilidades? A prática. Você só vai conseguir vencer a sua ansiedade social, a sua timidez, essa sua palmolice. Seja com mulheres ou até no networking, se você se expor para o mundo. Não adianta você querer mudar as coisas. Você tem que entender de que você precisa mudar a perspectiva de como você enxerga as coisas, porque as coisas vão ser como elas são, cara. Então, ou seja, para um cara como eu, lá atrás, que era inseguro, tinha ansiedade social, no momento que eu levei isso como um lado profissional, eu coloquei isso como uma coisa que seria inadmissível. E eu continuo acreditando nisso até hoje. Não tem como você falar de sedução, de game, pick-up, PUA, qualquer uma dessas coisas, se você não tiver resultado. E a única forma de você conseguir ter resultado é você se jogando na porra do mundo. Então, como eu falei, eu já fiz 30 abordagens numa única noite, já fiz 50 abordagens numa única noite. O meu máximo foram 100. Eu abordei 100 pessoas numa única noite. Você tem noção do que é você abordar 100 pessoas num festival, cara? É gente pra um caralho. Então, pra você entender o quanto que isso acaba te trazendo o quê? Através da prática. Então, como eu acabei de falar, é um processo de pensamento pra você mudar. A primeira coisa é você fazer o reframe, falar não existe nenhum ponto positivo de eu ser um tímido, de eu ser bunda mole, de eu ter ansiedade social, ou deixar qualquer coisa me definir. Essa é a primeira parada. Então, eu preciso reformular, entender que muitas vezes não vai ser sobre mim. Muitas vezes vai ser sobre a pessoa, sobre a circunstância, ou muitas vezes também vai ser sobre você. É você tomar a autorresponsabilidade. Então, a primeira parada é você fazer esse reframe, você reformular a maneira como você enxerga as pessoas, a realidade e a si mesmo. A segunda coisa vai ser o quê? É você colocar a prática, é você se jogar no mundo. No momento que você se jogar no mundo, como eu acabei de falar, você fazer, porra, 20 abordagens, 50 abordagens, e colocar desafios pessoais pra você, cara. Seja com você ou com seus amigos, até se seus amigos quiserem crescer. Seria o quê? Você pegar toda essa energia e você canalizar isso. Eu fazia muito isso com meus amigos. A gente desafiava, falava, cara, você tem 5 minutos pra você abordar 10 pessoas. Ou você pode pegar e você vai sair no rolê à noite, você não vai beber, você vai interagir com as pessoas sem você precisar do uso de estímulos, seja álcool, vape, naguilê, maconha, baseado, o que seja. celular, você tirar essa ideia de estímulos e você se jogar na prática, cara. Porque aí vai entrar o número 3. O que seria o número 3? A crença. Se você tem a habilidade de você crer em você, cara, você sempre vai estar vendo um mundo como a gente fala através da lente, através da ótica de falsos positivos. O que seria através da lente de falsos positivos? Você vai encontrar motivos para você estar feliz. É o que eu faço, tá ligado? Pô, tô aqui agora na Tailândia gravando um vídeo 5 horas da tarde num dia bonito pra cacete, me divertindo aqui gravando um vídeo num cenário maneiro, olhando pro cara que me põe na piscina, o dia bonito pra caralho. É assim que funciona na minha cabeça quando eu vou sair. Fala, caralho, olha que sol maneiro que tava tocando. Olha as pessoas que estão aqui próximas. Eu tô com meus amigos aqui. Eu tô me sentindo andando na beca, tô me sentindo bonito com as minhas tranças, com o meu cabelo. Você encontrar justamente, cara, essas razões que te fazem ser grato e te colocam nesse state. Porque, para pra pensar, ou você é a causa das coisas, ou seja, você é o causador das coisas, ou você é o efeito das coisas. Eu sempre falo isso aí pra vocês o tempo todo. Então, ou você pode ter a perspectiva de eu sou autossuficiente, eu me amo, pô, tô gostando do meu olhê, tô aqui pra me divertir, seu lugar é foda, seja numa outra cidade, num outro estado, ou como eu aqui agora, num outro país e num outro continente. E eu vejo isso da melhor maneira possível. Ou seja, você encontra motivos pra você ser grato e você aumentar a sua confiança através das suas crenças. Porque essas crenças já estão vindo justamente de você o quê? Se jogar no mundo e você tá aberto às experiências. Então, quando a gente fala sobre crença, é tudo, é justamente por causa disso. Você não vê o que você acredita, você acredita no que você vê. Aí você fala, como assim, Fabrício? Tudo vai ser sobre crenças. Por isso que eu falei que ou você é a causa ou você é o efeito. Se eu me vejo como um cara de alto valor, se eu me vejo como um cara que é interessante, se eu me vejo como um cara que é digno de respeito e eu faço por onde, essa vai ser a vibe e essa vai ser a frequência, a energia que eu vou estar transmitindo para as pessoas nos lugares. Por isso que a gente fala que a ideia de você, o seu efeito celebridade é o quê? Você tá trazendo energia e valor pra aquele lugar porque você acredita no seu valor próprio, no seu valor pessoal. Você acredita no que você tem a contribuir. Então, para pra analisar. Eu tenho duas formas de ouvir. um rolê. Eu posso ser o cara que eu tô vendo de eu me sentir bem, de eu ser um cara que tá com uma roupa legal, de eu transmitir essa energia, de eu acreditar no que eu tô fazendo, acreditar no meu rolê, me divertir, encontrar razões pra ser grato ou eu posso ser o outro cara que vai estar, sei lá, nossa, as pessoas não vão gostar de mim, eu não deveria estar com essa roupa, eu vou ser rejeitado, as pessoas aqui são melhores do que eu. Isso é o péssimo que você pode fazer. Você quer destruir suas oportunidades é você querer ficar se comparando com os outros. Não tem nada mais fácil que você se queimar em qualquer seguro social do que você ser o cara que tá querendo se comparar com os outros e aí você quer ficar às vezes atacando o cara ou querer ficar competindo com o cara ou qualquer coisa do tipo. Isso aí é um comportamento de um cara de baixo valor. Você vai ficar te tubeando, você não acredita no que você tá falando, então você tá o tempo todo com medo e você não vai ser autêntico. E aí, como consequência aí, você sendo esse cara seguro, as pessoas não vão te ouvir. As mulheres também não vão te ouvir. Porque o que uma mulher gosta é de um cara que tem atitude, de um cara que tem a personalidade. E você só consegue ser um cara de atitude e de personalidade no momento que você começa a acreditar em você e você fazer por onde. Se você não faz isso, você não adianta você querer esperar que as pessoas vão te ouvir se você não acredita no que você tem pra falar, caralho. Se você não acredita no que você tá fazendo, se você não acredita que você tem valor. É o que eu sempre falo nas minhas mentorias ou até nos bootcamps de meus treinamentos presenciais que é a mentalidade de você ver você como se fosse a mentalidade da boca de um milhão de dólares. Imagina como se você fosse um caixa eletrônico e aí esse caixa eletrônico aí tá quebrado e você tá soltando várias moedas, tá ligado? Você tá soltando várias notas de 100 dólares e as pessoas tão lutando pra ter aquilo ali. Parece uma mentalidade meio narcisista, mas a mentalidade é justamente pra quê? De você acreditar no que você tem pra falar e que você é digno e que as pessoas vão te ouvir. E é justamente quando você traz essa energia é que as mulheres se atraem por você ou os homens param para querer te escutar. Dentro de todas as pessoas porque as pessoas deveriam ouvir você. Se você não acredita em você, eu sou o bunda mole do caralho. Então, ou seja, a crença ela vai ser o pilar principal pra tua vida. Se você só foca na falha, você só vai ver a falha. É como se você estivesse andando de esquina neve. Se você ficar focado em você bater na árvore, você provavelmente vai bater na árvore. Então, é o que a gente fala que é a self-fulfilling prophecy. Seria o que a profecia é autorrealizável. O que você fala você acaba profetizando. Então, o que você acredita acaba profetizando. Se você só enxergar o negativo, apenas o negativo vai acontecer. Se você enxergar o positivo e fazer por onde, apenas o positivo vai acontecer. Qual é a coisa próxima pra você fazer depois da crença? É você mudar a sua fisiologia, é você mudar a sua presença. Eu vejo que muitos de vocês que têm ansiedade social vão até tirar o óculos. Vocês são assim, você fala desse jeito, você não sorri, você não se expressa, você não dá a sua ideia, você fica com essa cara aqui de bunda. Você aperta a mão do cara, aperta a mão do cara como se fosse uma porra de um peixe morto. Você aperta a mão do cara que é um idiota. Então, se você tem essa fisiologia, pelo amor de Deus, você precisa mudar essa fisiologia o mais rápido possível pra você ver não é apenas o que você fala, mas como você fala. Então, a energia que você traz para as pessoas. Por isso que a gente fala que não é você ter essa energia de mudança para as pessoas. Já as pessoas quando falarem com você ou as mulheres ou outros parceiros que você quer fazer antes de outro, as pessoas se sintam revigoradas pela sua energia, pela sua presença. Tá ligado? E não desgastadas de caralho, tô cansado, esse cara só me enche, sabe? Ou esse cara só reclama. Então, é importante você dominar o ambiente. A única forma de você dominar o ambiente é através da tua fisiologia. Já o Adam Peterson fala sobre isso, sobre você ser alagosto, ou seja, você está ereto, com as costas eretas, entendeu? Ser um cara forte, ser um cara que anda por espaço. Basicamente, você é como se fosse o Shang Tsung, entendeu? Com a camisa aberta e sugando a alma das pessoas, entendeu? Porque você é uma energia de presença, você puxa a energia daquele lugar. Ao invés de você se sentir completamente criticado com medo das pessoas. Então, essa é uma das coisas mais importantes, cara. Trabalhe a sua expressão facial, fala com vontade, coloca vontade quando você for falar com as pessoas, eu coloco entusiasmo, energia, vencedores ou não com vencedores. Você nunca vai ver uma porra de um pombo andando com uma águia. A única forma de você fazer isso é você trabalhar na tua fisiologia. Então, quando você faz isso, é aí que você muda tudo o que você está fazendo. Então, terceira coisa que você precisa fazer é você mudar a tua fisiologia. Para a gente terminar quando a gente fala sobre fisiologia, a confiança não é para você ser alto e falar que alto para caralho. Não, é sobre você trazer a sua energia para o ambiente. isso é o que a gente fala que é você agregar valor. Você agrega valor através de alto valor equivale a altas emoções, boas emoções. E por último, qual é o quarto pilar, cara? Seja amigável, mas não seja carente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que é o seguinte, eu entendo que muitos de vocês, vocês são pessoas legais com boas intenções, só que, às vezes, você é legal demais. Entendeu? Às vezes, você é legal demais, você é entusiasmado demais, você é muito feliz, cara, e aí você trata as pessoas desse jeito. E eu te falo que se você é esse tipo de pessoa, muito que provavelmente, muito que provavelmente, você vai fazer com que as pessoas não se conectem com você. Por quê? Porque elas não vão ver uma autenticidade. Mulheres, principalmente, elas conseguem, é como se fosse um tubarão que cheira o sangue, que consegue sentir o cheiro e o sabor do sangue a milhares de quilômetros de distância. Que é o seguinte, mulheres, elas vão ver quando você está tentando ganhar a validação dela. Quando você está fazendo algo de um patamar de autenticidade e quando você está fazendo isso num patamar de carência. Então, se você é um cara carente ou um cara que está fazendo tudo para impressionar ela, ela vai perceber isso. Da mesma forma que com homens, eu falo isso por experiência própria. Muitas vezes, o cara vem trocar ideia comigo de tentar fazer networking e ele está tentando me impressionar e eu falando de umas paradas. Entendeu? Então, seja, seja gentil, seja legal, mas não queira ser legal ao ponto de você querer se dobrar e lamber o chão que a pessoa passa porque as pessoas prezam por pessoas autênticas. Então, às vezes, mais vale você começar mais tranquilo, mais posturado, você falar menos e deixar a pessoa falar mais e você não tentar se provar e se validar para a pessoa porque você está mostrando a sua autenticidade. E aí é aquela parada, a pessoa também quer trabalhar isso. E principalmente mulher, cara, se para pensar, vários de vocês são pessoas de altíssimo nível e você quer ficar se jogando para cima das mulheres. Sendo que era para ela estar se jogando para cima de você. E muitas vezes ela só não está se jogando porque você não está dando espaço. Então, ou seja, qual que é a ideia? Você ser gentil, você ser posturado, mas ao mesmo tempo você não ser um gado, você não ser um miquinha, você não ser uma criancinha querendo ganhar a aprovação e a atenção das mulheres. Entendeu? eu já falo para vocês, essa é a forma mais fácil de você se queimar no círculo social. Seja de você estar com os caras e você estar sendo esse tipo de homem tentando atravessar seus amigos, seja o tipo de cara que está se envergonhando na frente das minas e na frente dos seus amigos. Então, cara, seja tranquila, mantenha a postura, mantenha a sua autenticidade. Isso é importantíssimo se você quer destruir a sua ansiedade social. Então, basicamente, isso aí foi o vídeo do dia para você deixar de ser um pau mole, você dominar a sua ansiedade social e, por último, qual que seria o quinto passo? Não adianta você ouvir tudo isso e você não colocar a prática. Então, como eu já falei, a prática é a mãe de todas as habilidades. Se hoje em dia eu tenho os resultados que eu tenho, se hoje em dia eu tenho o lifestyle que eu tenho, é justamente porque foram não apenas horas, foram anos, dias de prática competente praticamente todo dia ou toda semana pelo menos. Entendeu? Então, se você quer estar começando a trabalhar para você se tornar um cara de alto valor e ter basicamente as rédeas da sua vida é o que a gente fala que é a autorresponsabilidade. Eu posso fazer um overcap de tudo que eu falei. Você trabalha o quê? Primeiro você tem a sua responsabilidade de entender que você não pode deixar as coisas te definirem e de que você não pode deixar as pessoas ou circunstâncias te definirem. Você precisa fazer. Número dois, você ser o cara que começa a acreditar em si mesmo. Número três, você ser o cara que começa a trabalhar a sua fisiologia, ou seja, não falar com vontade, falar por espaço, ter a expressão facial, saber trazer energia para as pessoas. E por último, como a gente falou, seja amigável, mas não seja carente. E aí você juntando tudo isso aí e você colocar o quê? A prática. Não adianta você não querer se praticar. Então se joga no mundo, vai criar suas experiências, deixa de ser um bunda mole que não sabe falar com as pessoas, que não sabe ter assunto, porque, cara, isso não vai te trazer resultado nenhum. Então se você quer ter mulheres melhores, ou ter uma namorada, ter uma mulher digna na sua vida, você só vai conseguir trabalhar isso desenvolvendo a sua habilidade de desenrolar e se expressar com as pessoas. Se você quer alcançar novos patamares de networking, ganhar mais dinheiro, também vai ser necessário você trabalhar a sua oratória, você trabalhar a sua comunicação e a sua confiança para você ter acesso a essas pessoas. Se você não tem respeito de homens, você não vai ganhar dinheiro. E nenhum homem vai respeitar um cara que é ansioso social, que não sabe se falar ou que não sabe se expressar. É um Mickeyinho, um boiolinho. Então esse aí foi o vídeo do dia. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui o botão do like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e também por gentileza, deixa os comentários aí sobre o que vocês acharam do vídeo. E é isso aí, tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo. Menor pra cor, pão!